Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, o vídeo do canal que é autoexplicativo, o vídeo que é autoexplicativo do nosso canal. Essa semana a gente não teve nenhum movimento, basicamente, porque a gente tem aí uma falta de caixa, o caixa zerou a semana passada, então temos aí uma semana mais tranquila no que tange de movimentos do portfólio. Como vocês podem ver, o símbolozinho da Warren fazendo parte aqui também, a gente tem uma parceria com a Warren, justamente temos a live todo sábado, by Warren, no canal, uma hora ali justamente por apoio da Warren a mais, para vocês poderem tirar dúvidas comigo, e o Movimentos da Semana, sempre acompanhado deles, o link da Warren aqui embaixo na descrição, como sempre, com a possibilidade justamente de abertura de conta, conhecer o novo home broker, os fundos temáticos, tanto o que já está lá de games, com o travamento cambial, que é algo bem relevante nesse momento de volatilidade no câmbio, quanto o fundo de cannabis em desenvolvimento, que são as partes que eu vejo como muito interessantes dessa corretora de investimentos e gestora de patrimônios. E a gente passa diretamente para o que eu vejo de mais interessante nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 29 do 10, vale lembrar que o mercado como um todo, nesse pânico generalizado, acaba deixando espaço em todos os ativos do portfólio, extremamente bem posicionados são os que eu vejo aí na sequência, então a gente vê Minerva, e eu tinha comentado inúmeras vezes, abaixo dos nove eu vejo como extremamente positivo, mas nesse momento, pela composição do cenário, acho que até para quem não está posicionado acima dos nove faz total sentido, porque a gente tem ali um cenário de dólar alto, arroba baixa, e isso daí não deve, essa arroba não deve reagir tão agressivamente com a possibilidade de reabertura para a China, mesmo assim a gente teve um aumento considerável de exportação para os Estados Unidos, então acaba ajudando bastante a possibilidade do resultado, faltando simplesmente a exportação para a China ser reliberada, ser liberada novamente, para justamente dar um feeling frenzy, uma aceleração aí de correria pelo ativo, então vejo como muito interessante, Ocean Pact na sequência, sem racional para queda forte no preço, petróleo elevado estimula projetos no setor, o que deve ajudar, a operação que já tem um backlog muito positivo, análise no canal, a modal mais, novamente, extremamente descontado, não vejo qualquer racional para essa queda agressiva do preço, especialmente com a evolução da operação, o operacional financeiro com um duplo dígito, triplo dígito de crescimento em vários dos pontos da operação, a Guararapes bem posicionada para a retomada, especialmente com o início mais agressivo de uma volta à economia presencial, o preço novamente descontado, a loja que é muito a mesma do Burger King, ele deve responder mais agressivamente com essa reabertura que a gente está tendo na economia, a gente deve ver já o resultado do terceiro trimestre bem mais positivo do que o do segundo, o Banco do Brasil, independente de ingerência governamental ou não, não faz sentido nesse preço, estamos ali na faixa dos R$28,00, completamente, absolutamente descontado, é algo que para alocação de grandes montantes de capital, se não quer, é um pouco mais de risco, um pouco mais de diversificação no portfólio, ali é um bom lugar para alocar, não vejo racional para essa queda, Multilaser, o preço muito descontado, ainda vejo ali um tempo para a operação reagir mais agressivamente, uma vez que a gente tem aí alguma dificuldade ainda de cadeia de suprimentos e de precificação com inflacionamento de matéria-prima, mas não vejo isso como racional para essa queda toda, especialmente não no médio e longo prazo. Mills, é uma operação muito, muito alinhada, muito positiva, teve umas quedas recentemente, ainda vejo com potencial absurdo para crescimento, o resultado deve vir muito positivo, eles fizeram todo um movimento de dois anos para cá, de redução de alavancagem, compras de novas operações, estão muito bem alinhados. A Melnick, também descontada, mais descontada ainda que antes, aumentei a posição recentemente, semana passada, se não me engano, e é um ativo que está ali posicionado no setor de construção civil, como um todo eu vejo como descontado, porque estão querendo fazer uma comparação de o terceiro trimestre de 2020 com o terceiro trimestre de 2021, onde você tem no terceiro trimestre de 2020 o consumo aumentado, naquele momento por um pent-up de menos, por uma demanda que ficou travada ali do segundo trimestre de 2020, onde você não tinha capacidade de abertura de stand de lançamento nem nada disso, então acho que a comparação não é propriamente justa, isso está afetando negativamente vários ativos desse setor, como a gente vai ver mais para frente aqui. A log, operação muito positiva, a análise do resultado no canal ainda extremamente descontada, o ativo muito alinhado para cada vez mais ter melhoria do resultado, especialmente com o plano de crescimento, onde a gente já tem ali 90% do Land Bank para o projeto do Todos por 1,5 já comprados, a análise do terceiro trimestre de 2021 já está no canal, a Ultrapar, consideravelmente descontada em números e rearranjos feitos recentemente, no que tange a operação venda de Astrafarma, venda de Oxiteno, da Connect Car também, uma operação menor ali, mas não deixa de ser algo interessante, foco mais no Core com grana para gastar, e justamente ali pensando onde alocar a capital, nesse momento de fraqueza do preço dos ativos, deve ser um momento bem interessante para fazer uma compra, imagino que a gente deve ver isso, não muito distante. NeoGrid com preço derretendo, sem qualquer sentido, vinculada à supply chain, à cadeia de suprimentos, que é justamente um dos pontos que a gente vê como mais nervoso nesse momento na economia global, e ela deve se aproveitar nesse momento, acho que faz total sentido como investimento médio e longo prazo. Burger King, como falado antes, a queda muito agressiva, como de todos os ativos, mas ela estando vinculada mais à economia presencial, deve ter uma resposta bem mais agressiva na operação, e aí por conseguinte, à medida que a gente tiver um arrefecimento desse pânico generalizado no mercado brasileiro, a gente deve ver aquilo ali refletir positivamente no preço, mais uma que eu não vejo qualquer, racional zero preocupado com a operação, MRV, o preço derretido absurdo, e a Cirela mais ainda, a Cirela deu uma derretida mais agressiva recentemente, não vejo qualquer racional para isso, os resultados devem vir bem positivos nesse trimestre, novamente a comparação com o terceiro trimestre de 2020, dado a pensap demand, dada aquela demanda acumulada no segundo trimestre, para o terceiro trimestre, não vejo como uma comparação justa ou acertada, mas, novamente, cada um, cada um a gente viu nesse trimestre, inclusive, nesse trimestre não, no último dado aí que saiu, de financiamento imobiliário por poupança, um aumento, então não vejo excepcional. Fleury, a tese muito alinhada, o resultado que veio esse trimestre, um delta mais desafiador, nada que me incomode, mas um delta mais desafiador ali, é o caso justamente, a composição que eles estão fazendo, de um one stop shop, para o médio e longo prazo, então é um ativo que, talvez não tenha uma resposta tão cedo, mas é um ativo que para compor o portfólio, deve dar frutos muito positivos, quando a gente olha para o futuro. Para lembrar, a gente tem aqui embaixo, o link da Warren, justamente para quem quiser, abertura de conta, conhecer o homebroker, os fundos de games, e o futuro de cannabis, e dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre ali tirando dúvida, e vale lembrar, que quem aprende com essa bolsa, opera como um mero detalhe, um grande abraço a todo mundo, e até amanhã, a live de segunda, duas horas direto, tirando dúvida de vocês, às oito da noite, valeu galera, abraço.